Música Oi, meu nome é Aninha e eu quero te apresentar o Oxente Petiscos e Drinks que fica aqui em Boa Viagem na rua Charles Darwin, número 141 Aqui nós estamos de um ambiente arborizado, aconchegante para você se sentir em casa Aqui a nossa especialidade são os petiscos, então se você quer comer um sururu, um marisco, uma carne do sol, caldinhos e caranguejo aqui é o lugar Lembrando que estamos nos principais aplicativos de delivery, então segue a gente no Instagram e vem se embora conhecer o Oxente Oi gente, me chamo Jaqueline, moro aqui na Mangueira, construí essa mini lojinha Como tento me reinventar, faço flores para bolo, laço para as crianças Temos peso de porta de coelhinho, peso de porta de bonequinha, então vocês que escolhem as estampas Então gente, preciso que vocês divulguem meu trabalho Meu Instagram é jaquefesta, underline oficial Então conto com vocês, fiquem em casa Obrigada